Ele chegou ao estádio Aile Pinheiro com a expectativa lá no alto. É um jogaço, eu sinceramente espero que o Goiás ganhe, porque vai ter mais visibilidade a cabine de autista, mais expansão. Mas é um jogo puxado, o Atlético, se não me engano, fez dois gols, então o Goiás vai ter que se esforçar muito. E eu espero que o Tadeu brilhe, que ele defenda muitas defesas espetaculares para observar. Léo tem 18 anos e é autista nível 1. Foi convidado para acompanhar a grande final do Goianão em um camarote criado pelo Goiás Esporte Clube para pessoas com autismo e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O Goiás está de parabéns, já que nós trouxemos o Leonardo aqui há um tempo, a experiência foi muito ruim. Ele saiu correndo, tampando os ouvidos e ele ficou com um certo trauma. Então nós só conseguimos trazê-lo de volta agora, nesse momento, depois de terapia, de uma conversa. Então a gente espera que, de fato, agora eles sejam incluídos no esporte. E hoje a gente vai fazer esse teste, ver o que funciona, se tem que fazer algumas adaptações. Mas muito feliz por esse momento. Amandinha, de 11 anos, também foi estrear o espaço. Ela tem autismo leve e um amor pelo verdão que surpreende até o pai. Lá em casa todo mundo torce muito para o Goiás, mas a Amanda é um caso à parte. Ela sabe mais do Goiás que a gente. De vez em quando, então, o senhor troca uma ideia com ela ali para ficar por dentro do que está acontecendo com o verdão. Exatamente. Às vezes eu passo vergonha com ela, né? Eu falo para ela, Amanda, o jogo foi assim. Não, pai, não foi assim não. Foi assado, entendeu? Ela que me corrige, sabe? Então, solta a voz, Amandinha. A bola está contigo. Léo e Amanda estão participando do primeiro teste do camarote de acomodação sensorial do Serrinha. O espaço é o único de Goiás e o terceiro do Brasil em estádios. Pensamos em iluminação, som, climatização, movimentação de pessoas, temperatura. Então, todas as possíveis barreiras, né? As possíveis, lembrando que cada um vai apresentar um tipo, um nível de dificuldade. Mas nós pensamos em diminuir essas possíveis dificuldades para que essas pessoas pudessem, então, ser inseridos e participar de campeonatos e espetáculos como esse, né? Até a entrada do camarote é especial. Um gol. Aqui dentro, poltronas, puffs e uma mini arquibancada integrada à arquibancada geral. Logo ali, nós temos abafadores de ruídos. Se o barulho estiver muito alto, é só colocar o fone. E o torcedor pode dar o seu próprio tempo no jogo em caso de sobrecarga sensorial. Com livros, brinquedos e até videogame. Quatro em ponto, bola rolando. Na arquibancada, muito barulho. De comemoração. E de frustração também. O primeiro tempo terminou com o placar de um a um. E lá dentro do camarote de acomodação sensorial, como será que foi? Amanda adorou o espaço. Já o jogo... Rui. Muito ruim. Léo também aprovou o camarote. Conseguiu assistir a partida com tranquilidade. Achei ótimo, abafou muito o som. Os foguetes eu até assustei porque achei que ia fazer barulho, mas não fez ainda bem. Mas tem que ver isso na perspectiva de um artista nível 3 para ver como é que ele reage a isso. Raquel avaliou a experiência como positiva e observou tudo com muita atenção para fazer os ajustes necessários no ambiente. Observamos algumas mudanças, como poltrona, isolamento de som, mas eu acho que para o próximo jogo estará tudo ok. E aí Obrigado.